Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta para reagir a mais um vídeo. E hoje eu recebi uma sugestão para reagir a um vídeo que, olhando aqui, parece um casamento, né? E parece ser divertido pelo jeito. Então, eu quero convidar vocês para assistir comigo. Vamos lá? Parece um casamento indiano com o BF. Olha! O que é isso? 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 E aí, gente? Tá dando para se divertir, né? Eu fico imaginando aqui que deve ser uma turma de amigos, né? Amigos de infância ou amigos de adolescência, que se juntaram para fazer uma homenagem aos noivos. E será que o noivos, o que é isso? E será que o noivo está aí junto? O que vocês acham? Vamos continuar assistindo para ver o que vai dar? O que é isso? Eu amo! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! Eu amo você! O que é isso? 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 O que é isso?